Eu passei! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Tá passando! Vai passar, Vitor! Tá saindo agora, Vitor! Vai, Vitor! Vai, papai, vai passar de novo! Vai, Vitor! Vai, Vitor, aproveita! Aproveita, filho! Vai! O meu tá o vermelho, gente! Ah, o teu tá o vermelho? Ah, então ele tá rolando a frente, pô! Agora ele tá deixando o dedo, olha lá! É! Ah! Bota no lugar, filho! Olha, o Vitor regou! O quê? O teu quê? Eu tenho o quê? Tem o quê? Corre, é bom! Tá emocionante, filho! Tá! Quem tá ganhando? É Vitor! Vai, 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 Vitor! O Brasil tá indo! Fala, Beto.